Música Academista Adolmando Soares Amaral considera decisão governo prolonga a validade de passaporte La OSBA interesse povo, tamba prolonga a validade de passaporte se la resolve problema nebeia Lamenta Adolmando Soares Amaral considera decisão grande de passaporte Enquanto o academista Camilo Siménez Almeida, o governo precisa ter toda a decisão, não é? Não é a bela estraga e mais em Timor-Leste e o mundo. Será que essa legalidade no país não tem como se estende? O passaporte não tem como se estrangeira e não tem como se estrangeira. A gente não tem como se estrangeira. O passaporte não tem como se utiliza o país, mas não tem como se estrangeira. Agora, na questão política, sabemos que precisamos de imagem do Timor-Leste e do mundo. Será que a estraga é imagem do mundo? Imagem quer dizer que sabemos que é uma boa interrogação para o Timor-Leste. Mas a situação é uma boa interrogação para o Timor-Leste. Será que a emergência é uma boa interrogação para o Timor-Leste? Antes de governo de Rússia, o Conselho-Ministro aprova o projeto de decreto-lei que representa a Rússia o Ministro de Justiça, onde prolonga o prazo de validade de passaporte eletrônico, Timor-Leste, Emerenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.